Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com mais um caso de sucesso da Tati, que não tem stamp for, não tem cidadania e conseguiu um emprego na área de auditoria com vice-stampe 1E. Eu vou deixar ela se apresentar e falar como foi o processo. Quer se apresentar, Tati, quem você é, no que você é formada, o que você fazia no Brasil? Eu sou formada em ciências contábeis. Eu trabalhei em auditoria por oito anos no Brasil. Eu sou de São Paulo e trabalhei em Big Four. E aí formada, resolvi... Uma amiga minha comentou que aqui tinha muita oferta de emprego e aí eu resolvi vir pra cá, inicialmente estudar inglês, melhorar meu inglês e aí aplicar pras vagas. Sim. E aí nesse período eu já tinha visto os vídeos da Má, comecei a assistir todos os vídeos dela pra saber certinho como funcionava, pra ter mais... pra chegar aqui na Irlanda com mais experiência. Eu sou de Cork. Um dia eu resolvi, eu fiz o meu currículo e falei, vou mandar pra ver, né, aquela questão. Se você... Porque às vezes é uma das questões que a gente fica com muito medo. Ai, mas meu inglês... A gente sempre fica assim, ai, mas meu inglês não é bom, que não sei o que. Fica se auto-sabotando, né. Sim. E aí eu falei, vou tentar. Um dia... E aí eu fiz, mandei. E aí eu acho que no mesmo dia o recrutador me ligou. Mas aí ele olhou meu currículo, falou que não estava bom, se eu já tinha ouvido falar do modelo daqui, da Irlanda. Sim. E aí eu falei que sim, mas ele falou, olha, o seu currículo não reflete nada do que você acabou de conversar comigo. Eu expliquei pra ele qual era toda a minha profissão, minha carreira, os clientes que eu tinha feito e tal. E ele falou, olha, faz assim, eu gostei do seu perfil, acho que você tem uma grande chance aqui, só que seu currículo não reflete isso. E eu acho que você precisa melhorar seu currículo, né. E aí nesse momento eu já tinha visto os vídeos da Má, e aí resolvi contactá-la, porque como você é mais da área financeira, eu achei que é muito melhor eu pegar alguém que seja focado nisso, que tenha experiência, porque aí consegue me dar um feedback legal de como funciona aqui. Aí eu liguei pra Má no primeiro dia, ela me explicou tudo sobre o vício, porque eu tinha muita dúvida. Eu tinha, na verdade não era dúvida, eu tinha um pensamento que era isso, e aí ela foi me explicando que na verdade era mais fácil do que eu estava imaginando, bem mais simples, e aí ela me ajudou. Sim. E aí tipo, foi muito rápido, né. Foi. Meu, a gente, eu liguei pra Má um dia, acho que, sei lá, no outro dia, dois dias depois. O currículo já estava praticamente pronto. É, aí no caso a Má já estava fazendo o meu currículo, então foi muito rápido, porque ele pediu, ele falou, olha, eu preciso que você me mande o mais rápido possível esse currículo atualizado. E aí eu mandei pra ele, e aí foi engraçado que ele me ligou falando, nossa, o seu currículo está muito diferente, você melhorou muito, né, você fez sozinha? Aí eu comentei que eu tinha uma pessoa brasileira que dava esse suporte, coach, que ajudava no currículo, então que eu tinha pego esse suporte, mas que era toda a minha base, o meu currículo ali, né, era tudo que eu já tinha feito. E aí ele, a gente trabalhou, aí ele, acho que pediu mais alguma coisa ou outra, a gente chegou na versão final, porque assim, eu não, como eu falei, eu não sou fluente em inglês, e aí, querendo ou não, pesava assim, tá, você tem experiência, mas o seu currículo não é, o seu inglês não é fluente, então assim, vamos ver como que eles vão reagir a isso. E aí que entra também a importância de uma preparação profissional, né, porque como eu falo, pessoal, se você não tem inglês fluente, pelo menos você tem que ter inglês suficiente pra atender uma entrevista e saber falar do teu currículo. Sim. E com assim, um olhar currículo pra Irlanda e não currículo Brasil. Sim, sim, e aí a Má me ajuda na questão das palavras, como que eu coloco algumas palavras técnicas que eu não conhecia, e aí eu consegui incluir muito mais, querendo ou não, eles, é, é uma, você tá em outro país, e aí pra eles abrirem essa porta pra ti é muito difícil, assim. É, tem mais, no teu caso eles não conheciam o estampo em lá, né? Não, eu tive que explicar tudo, todo esse processo. É, então assim, como eles não conhecem, você tem que se sobressair muito na entrevista pra conseguir convencê-los de te dar o estampo em lá. Sim, sim, aí eu tive que explicar pra eles, e eles perguntaram também de licença de carro, então tipo, eu tinha que saber explicar essas coisas que pra quem é do Brasil, eu acho que é super simples, mas por você estar em outro país, eles não conhecem, né? Exatamente, e aí no caso, depois da preparação, né, que você conseguiu, a empresa vai até pagar todos os teus cursos, né, certificação, isenção, as provas, você quer falar um pouquinho disso? Sim, é, eles falaram que assim, ah, vou pagar todos os seus cursos, falaram que iriam pagar quando eu recebi isso, eu fiquei muito feliz, porque era algo que eu gostaria, mas não é algo que você obriga da empresa, né, é uma coisa que tem que ser uma posição deles, se eles vão pagar ou não, porque só a questão deles te contratarem já é algo muito positivo, mas quando eles falaram que aceitavam pagar todo o meu curso, eu fiquei muito feliz, acho que foi bem bacana, porque o curso já começa em algum, em um mês, mais ou menos, então era algo que eu queria muito que eles me ajudassem nessa parte, porque é muito caro, assim. É, então você vê, pessoal, assim, vaga tem, emprego tem, se você tem uma preparação, né, se você realmente sabe como se apresentar, como chegar, ter o currículo bem montado, no caso de quem não tem um recrutador que achou ainda, tem um LinkedIn bem parametrizado, e saber levar uma entrevista pra você estar no mesmo nível de uma pessoa daqui, uma pessoa europeia, isso faz todo o diferencial, porque além de você conseguir convencer a pessoa de te dar emprego com o visto, a empresa paga tudo, porque a maioria das empresas realmente paga por todo o visto, por todo o processo de estudo, todas as provas, e que não é barato, né? Não, é muito caro, e querendo ou não, se você tem euro, é, você, é real, né, pra você pagar o curso é muito caro. É, é, não é, não é barato, mas Tatiana conseguiu um mês de preparação, mais ou menos, não foi? Foi, ah, e outra coisa, o LinkedIn, né, a Má atualizou meu currículo, já atualizou o LinkedIn, um dia de diferença. Porque tem que estar ali batendo, né, CV com o LinkedIn, porque se o cara ver o teu CV e o teu LinkedIn não batendo, isso vai soar como mentira, né? Então tem que estar tudo certinho, e a gente pensou desse trabalho bem rápido, porque você estava under pressure. É, nossa, fez muita pressão. Fez muita pressão. Eu fiz uma pressão em você. E ela fez uma pressão, mas eu adoro uma pressão. Não, mas a Má, ela, meu, ela foi muito rápida, porque, tipo, eu falei contigo, precisava em alguns dias o currículo, então foi uma coisa, você foi muito parceira, assim, ajudou muito. Viramos amiga, né, Tati? É, verdade, tá aqui conhecendo o Cork. E agora eu estou aqui em Cork, e eu lembro que eu nem estava aqui, né, eu estava na Espanha, quando a gente começou a trabalhar, e mesmo assim ela aceitou trabalhar comigo, a gente fez tudo por Skype, né, com os horários bem doidos, 10 horas da noite, 10 e meia, mas a gente fez, e eu prometi que eu viria aqui em Cork. Sim, com o meu emprego garantido. Verdade? Mas eu prometo que eu ia vir aqui gravar um vídeo com ela, porque eu tinha certeza que ele ia pegar, e pegou mesmo o emprego, na Tati. Sim, foi a primeira entrevista. Primeira entrevista. E aí o recrutador ligou falando assim, você foi contratada, aí eu não entendi, porque eu estava na expectativa da segunda fase, e eles falaram, não, você não precisa fazer, eles entendem o seu, eles sabem o seu currículo, tudo, então você não precisa fazer uma segunda fase. Sim. Então eu achei bem bacana, achei, foi muito... Bem preparada, é, e foi que foi. Mesmo o nervosismo, mas ok. Foi, né? Gente, então é isso, é por isso assim que eu bato na tecla, se preparem, porque não é só ir lá e conversar, entende? Existe de toda uma maneira, e é uma oportunidade, e se você não conseguir fechar aquela oportunidade, se você deixar um gap, você deixa aquela oportunidade, vai saber quando vai bater na porta de novo. É igual, eu conheço casos, mas eu conheço pessoas que estão tentando sozinhos, e eles estão há muito tempo e, assim, fazem entrevista, mas não tem retorno positivo. Então, assim, eu preferi, tipo, eu falei, não, eu vi os vídeos da Má, então tá tendo retorno, eu resolvi aplicar, porque você faz uma entrevista, é uma chance muito grande, assim, tipo, você já fazer a entrevista é algo muito positivo, porque eles querem você. Então, eu falei, meu, eu não posso fazer isso e ter um retorno negativo. Então, eu já falei, Má, eu quero, é, trabalhar, eu quero, tipo, que você me ajude nesse processo, porque eu quero ter um retorno positivo, e foi o que aconteceu, eu fiquei muito feliz. É, então é isso. Ó, se você é da área contábil, administrativa, financeira, economia, uma dessas áreas, e quiser, em preparação, é só entrar em contato, seja por WhatsApp, inbox, o que for. Entre em contato, me explica teu caso, eu posso te explicar um pouquinho como funciona aqui o visto, tudo, e vamos se preparar, porque emprego tem, tem muito, tem muito recrutador que já tá conhecendo um pouco mais desse visto, porque querendo ou não, né, a história Dublin Core, que o pessoal já vai aí espalhando, e não perder tempo aí, porque já estamos aí no final do ano, né, praticamente, então não perde tempo e bora lá. Pessoal, um beijo, Tati, parabéns, obrigada pela entrevista. Obrigada pela ajuda, obrigada pelo amor. Agora minha amiga pessoal já, né, e é isso, gente, querendo mais informações, é só entrar em contato, tá bom? Beijinho, beijinho, tchau. 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 Tchau.